O motociclista ficou gravemente ferido depois de perder o controle da direção do veículo ao fazer uma curva na MGC 259. O acidente foi registrado próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal, em Governador Valadares. Deixa eu chamar o Ivan Duarte. Oi Ivan, conheço o trecho lá, tá? Ali é um... a pista é muito sinuosa, tem muita curva. E se o motociclista não tomar cuidado, aí cai. Ah, e nesse caso aí, acidente grave, né Ivan? Boa tarde, amigo. Pois é, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Realmente foi um acidente muito grave. Aconteceu na altura do quilômetro 179, próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal. A vítima é um homem de 38 anos. Ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado para o Hospital Municipal, aqui, de Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, Nico, o estado de saúde dele realmente é grave. Inclusive, este homem está inconsciente. Por isso, os militares não conseguiram checar mais informações a respeito do que pode ter causado esta ocorrência. Porém, os policiais, diante do cenário encontrado lá no acidente, suspeitam que ele tenha derrapado ao passar por uma curva, Nico Médici. Mais detalhes sobre este caso. Quando os policiais chegaram onde o acidente aconteceu, o local estava sinalizado, mas a vítima já tinha sido socorrida. A motocicleta que ele pilotava estava caída à margem da rodovia e não tinha nenhum parente da vítima para recolher a moto. Por isso, os policiais a levaram para um pátio credenciado ao Detrani, Comédici. Então, a gente vai seguir acompanhando o estado de saúde desta vítima e a gente atualiza aqui no Balanço Geral. Fato é que hoje ele está internado inconsciente, em estado grave, no Hospital Municipal, aqui, de Governador Valadares. A gente fica vendo, né, Ivan, a imagem ali da motocicleta, né? É um instrumento, o equipamento, né, de deslocamento rápido, até mais econômico, né, mais tranquilo para se comprar também, né? Mas quando chega num crivo de rodovia assim, é o equipamento mais vulnerável no trânsito, é a motocicleta. Passa por um caminhão, aquele vácuo, né, do vento ali, já tira a mobilidade, a destreza do piloto. Alguns que não são tão habilidosos assim, né? Tem toda uma questão de pêndulo, que se faz com o pé, né, para cortar, melhorar a aerodinâmica da motocicleta. Mas um segundo, né, vai saber, desviou de alguma coisa, ou passou em cima de alguma pedra, ou algum cachorro, animal que atravessou a pista, vai saber, né? Aí só quando ele melhorar, para explicar como é que foi. Costuma a pessoa nem se lembrar também do acidente. Essa que é a verdade, melhoras para ele lá. Obrigado, Vivã!